Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando no Face, convido você a curtir, compartilhar na sua página pessoal, comentar, seguir a nossa página no Facebook. Você que está no YouTube, claro, que ainda não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui para trazer muitas informações do Flamengo, Flamengo hoje que teve a chegada do técnico Paulo Souza, o seu novo treinador que já chegou no Rio de Janeiro, conversou rapidamente com a imprensa, conversou com a Flá TV, tem a cobertura completa aqui no nosso canal, no canal 2 também. E aí ele seguiu para o Ninho do Urubu, e a gente vai estar acompanhando aqui essas imagens rápidas aqui do técnico Paulo Souza, conhecendo o Gabigol pessoalmente ali, conversando com o Gabigol, o Marcos Braz também. E aí na sequência tem uma imagem muito bonita, que ele aponta para a bandeira do Flamengo, que tem lá na parede, aquela bandeira bonita para caramba do Flamengo, e também aproveitou para conhecer o monstro, o mito, o Denis, ele que aí é a figura mais antiga no Flamengo, é um verdadeiro mito, o Denis, né? Cara, é um sujeito que é querido por todos dentro do Flamengo, e no futebol também, na seleção brasileira, o Denis realmente é uma figura histórica do futebol, e ali com moral, já com o novo técnico português do Flamengo. A gente chega aqui com uma notícia ruim, infelizmente a gente teve o Rodrigo Caio sendo internado, a gente foi atrás de informação e a gente publicou agora nas nossas redes o seguinte, o zagueiro Rodrigo Caio fez uma artroscopia em dezembro, ele ia fazer aquela artroscopia, que era algo até para, que eles falavam que era manutenção, não era nada grave. Fez a artroscopia, o Vitinho também fez, em dezembro, que foi tranquila, sem intercorrências, ao iniciar as férias teve uma infecção de pele em um dos pontos, aí muita gente fala que ele estava na floresta, na mata e tudo mais, e que pegou, o Flamengo não confirma, o que o Flamengo fala é que ele, ao iniciar as férias, teve uma infecção de pele em um dos pontos, quando já estava na cidade dele, tá? Comunicou o departamento médico do Flamengo, que sugeriu ao jogador que voltasse para o Rio. Ao chegar, começou a ser tratado e medicado com antibiótico, internou no dia 2, tá? E segue em observação. A gente fica, a gente fica muito chateado, né, de ver o Rodrigo Caio mais uma vez com um problema médico, torcendo aí que, que, torcendo aí que ele resolva logo isso aí, é um, ele tem tido muito, eu não posso nem usar essa palavra, palavra azar, ele não tem tido sorte, né, com as contusões, cara. Eu vou falar para vocês que é uma sequência muito difícil do Rodrigo Caio. Eu quero avisar vocês sobre a festa, né, da feijoada, da torcida flamanguaça, tá lá no nosso Instagram, quem quiser, é entrada franca, gratuita, vai lá no nosso Instagram, que tem todas as informações, vai ser no dia 23 de janeiro, às 13 horas, entrada grátis, rua José dos Reis, José do Reis, 1706, Pilares, tá? O prato de feijoada, 15 reais, super em conta, show de apresentação da escola e coroação da rainha de bateria. Parabéns aí, boa sorte à flamanguaça. A gente já mostrou aí o Paulo Souza no seu primeiro dia, a gente já teve as entrevistas mais cedo e a gente tem uma situação aí que aconteceu, e a gente quer falar com vocês, antes da gente trazer a informação da Adidas e também do manto do Flamengo, que eu vou colocar ele aqui, né, a gente teve um designer que fez a imagem, fez a arte depois do coluna do Fla publicar, mas a informação com relação ao mercado da bola é que confirma tudo que a gente vinha falando aqui, que não tinha nada de Felipe Coutinho. O Spindle já tinha avisado que não tinha nada, o diretor executivo do Flamengo, e a gente falava muito aqui que não procedia, que não tinha nada, não tinha negociação, que era tudo mentira, tinha nada de Felipe Coutinho no Flamengo, nada. A gente pode ter canais aí que falaram para vocês, mas não tinha nada, nada, tá? O Aston Villa publicou, welcome Felipe Coutinho, bem-vindo Felipe Coutinho, e as mãos para o céu. Aston Villa e o UFC Barcelona chegaram a um acordo nos termos com o Felipe Coutinho para terminar a temporada no empréstimo at Villa Park, no Aston Villa, tá? No parque lá, no local lá do Aston Villa. Então ele indo, se transferindo por empréstimo, o Felipe Coutinho, publicação oficial do Aston Villa, tá? Então a gente tem aí o Felipe Coutinho, eu falei Felipe Luiz? Minha cabeça às vezes dá uns bugs. Felipe Coutinho, então, confirmado aí, tá, gente? No Aston Villa eu já tinha falado que não tinha nada com relação à vinda para o Flamengo. O auxiliar Vitor Sanches foi o único da comissão que ainda não chegou ao Brasil, tá? O espanhol acabou testando positivo para a Covid e irá cumprir quarentena antes de se apresentar ao Flamengo, tá? Então é uma baixa aí na comissão técnica do Paulo Souza. A gente também vai falar para vocês aqui sobre a questão da Adidas, tá? O Flamengo conseguiu um contrato inacreditável com a Adidas. Impressionante esse contrato. Eu só quero trazer aqui a informação que, de acordo com o jornal Marca, da Espanha, o Vinícius Júnior vive grande fase após o fim da temporada, terá um salário astronômico, já que é atualmente uma das principais peças do Real Madrid. Então ele continua no Real Madrid. A gente já falado para vocês que não acreditava que ele saísse do Real. Tá muito valorizado por lá. Olha, e seu novo contrato galáctico será negociado em junho. O Real Madrid e os agentes do jogador aceitaram em dezembro sentar para negociar a renovação ao fim da temporada. O clube ganha tempo para focar em terminar a contratação de Mbappé e se aproximar de Haaland. O Real Madrid vai mostrando que vem com tudo aí nas próximas temporadas. O Real Madrid explodindo. Enquanto o Barcelona passa uma fase difícil aí, negociando seus principais jogadores, o Real Madrid faz um caminho inverso. A crise está feia lá no Barcelona. Aí eu vou passar para vocês a situação que o Gilmar Ferreira trouxe e vou explicar tanto isso quanto a situação da camisa do Flamengo, aquele manto todo ondulado. Eu vou explicar para vocês. O Gilmar Ferreira, mais cedo, trouxe a informação que o acordo está prestes a ser examinado pelo Conselho Deliberativo. O Flamengo encaminha a renovação e ganhos do novo contrato com a Adidas podem chegar a 100 milhões anuais. Como que pode chegar a 100 milhões anuais? Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa situação que eu já entendi aqui. Muita gente não está entendendo. São 48 meses, ou seja, 4 anos de contrato e o contrato paga ao Flamengo 32 milhões anuais. 32 por ano. Ah, mas o Flamengo ganhava mais. Não, 32 por ano. Eu vou explicar para vocês. O Flamengo tinha 10% em royalties, que é o que recebe da venda de camisas. E aí, com isso, o Flamengo passa a ter 32 milhões, mais 35% de royalties. E aí entra você, torcedor. Porque se você comprar os produtos oficiais do Flamengo, inclusive tem o nosso cupom de desconto nas lojas online, 5% com o cupom PAPA. Se você adquirir os produtos do Flamengo, o Flamengo, oficiais da Adidas, o Flamengo ganha muito dinheiro. E esse valor pode chegar aí fácil a 100 milhões de reais por ano. E aí eu explico para vocês o porquê. Se aprovado, o novo compromisso será retroativo a junho de 2021, com validade até junho de 2025. Aí eu passo para vocês aqui o seguinte. 10% que era de royalties foi para 35%. Então, para ter um exemplo, olha só. Contando as lojas online e as 153 lojas espalhadas pelo Brasil, o Flamengo conseguia até agora 140 reais cada camisa. Isso cai para 100 reais a unidade. Só em 2021 foram vendidas 1,8 milhões de camisas. 1,8 milhão de camisas. E aí, pelo novo contrato, o Flamengo tem direito a 35% de royalties, ao invés de 10. Então, o valor que parecia pequeno, que fazia o River Plate ganhar mais do que o Flamengo, da Adidas, agora não. Agora, olha só. O Flamengo com 35% de royalties. Se mantiver essa venda altíssima de camisas, eu vou explicar para vocês aqui. O Flamengo teve... Deixa eu pegar aqui. Eu passei para vocês quantas vendas o Flamengo teve. Olha, o Flamengo... Serão mais 63... Foram 1,8 milhão de camisas vendidas. E aí, o Flamengo terá, por exemplo, se repetir essa quantia, com 35% de royalties, o Flamengo ganha 63 milhões, mas somando com os 32 milhões, já são 95. Mas pode chegar a 100 tranquilamente. Vai dar mais ou menos 5,250 por mês. A participação das cotas de premiação por títulos conquistados ainda pode fazer superar controle da boutique instalada na Gave até então em poder da Adidas. Ou seja, 32 milhões garantidos, mas potenciais 63 ou mais somados ao dinheiro novo que poderá ingressar nos cofres. Então, essa é a informação do extra. A gente explicando para vocês. O Flamengo que consegue vender muitas camisas aí, contando aí em cima do que pode ter de lucro com esse aumento aí da porcentagem dos royalties. Parabéns. O Flamengo triplicando. Era 35 milhões o que ganhava da Adidas. Triplicando. Porque eu não acredito que a torcida do Flamengo vai diminuir a compra de camisa. Vai continuar comprando muita camisa, gente. Pelo amor de Deus. A torcida do Flamengo vai continuar comprando camisa. Isso é normal. O manto sagrado não para de ser vendido. Em consequência disso, o Flamengo vai atingir aí os 100 milhões de patrocínio de material esportivo anuais. É um valor inacreditável. E a gente teve o Coluna do Fla publicando aquele novo manto, né? Era o todo em faixinhas, né? Fazendo onduladas. E eles falam que gerou muito debate. Ou seja, muita gente reclamando. Sai fora Adidas. Vai ficar coisa linda no pai. Tem gente que gostou. Tem gente que achou ruim. Isso tinha que ter 100% de aprovação. E tudo mais. Só que aí o seguinte, gente. A matéria... As matérias tanto do planeta do futebol, de todos os veículos que estão publicando a camisa vazada, que eu vou mostrar aqui para vocês a arte aqui do nosso amigo, ó. É... Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Pegar a arte dele aqui, para a gente jogar aqui na tela. Ó. A arte do Lima ZXM. Arroba Lima ZXM. Vocês estão vendo ali em cima e estão vendo a logo dele ali. Lima ZXM. Ele fez essa montagem da camisa. Falaram que ela está um pouco diferente disso, tá? Não está perfeitamente assim como saiu. Ela é um pouco diferente. Isso aí é baseado na camisa. Ela é um pouco diferente disso. Foi o que nos passaram. Não é exatamente isso que vocês estão vendo aí. Só que o que nos passaram é que ela não é a camisa 1. Ela foi transferida para a camisa 3 de 2022, tá? Então, informação aí exclusiva para vocês que esse manto não é o jogo 1. Ele é o jogo 3. Que o Flamengo, inclusive, não está aqui na minha mão. Eu ia mostrar para vocês. O Flamengo lançou nos últimos dois anos o manto preto. E o último foi aquele preto e dourado. Agora, vocês estão mais tranquilos que esse, na verdade, vai ser o manto jogo 3? Pois é. Então, essa é a informação que a gente apurou para vocês. Que esse não vai ser, na verdade, o manto jogo 1. E sim, o jogo 3. O jogo 3, acho que pode inventar sim. O Flamengo vai ter, então, duas camisas rubro-negras em 2022. A matéria do GE. Que transição no gol. O Flamengo avalia nomes, mas reforça a importância de Diego Alves. Sem urgência, a matéria do Caimota. Clube mira passagem de bastão a médio prazo. Ou seja, a gente tinha avisado já isso aqui que não tinha esse desespero para contratar um goleiro de alto nível, como tinham falado por aí. E avalia opções como rodagem no mercado. Titular foi o segundo com mais minutos em campo no elenco em 2021. O Flamengo avalia nomes em busca de goleiro. Entende que é preciso contratar alguém com fôlego para ter vida longa na posição, mas é zeloso ao deixar claro que se trata de uma transição e não substituição de Diego Alves. De contrato renovado, o camisa 1 segue com o prestígio intacto nos bastidores. Sensacional. E aí a gente tem o Hugo Souza ainda para brigar. Nesse ano ele que vem crescendo muito. E foi elogiado pela comissão técnica do Paulo Souza. Tem também o pessoal falando que a percepção da diretoria é que é preciso alguém com experiência suficiente para a passagem de bastão. Então eles querem passar o bastão para alguém extremamente experiente, mas não tem essa necessidade de pressa, segundo eles. Tem o ano todo para correr atrás desse goleiro experiente para passar o bastão. Eles falam ainda que... Olha só. A gente teve aqui o... Deixa eu ver quem foi que falou isso. A garotada é importante para passar o bastão sem nenhum egoísmo, sem independência. Sei da minha importância dentro e fora. Foi o Diego Alves. De campo. E no que eu puder ajudar, vou estar à disposição. Foi o que ele falou antes da final da Libertadores ao Globo Esporte. E aí a tendência é que a gente tenha a chegada de um outro goleiro experiente e que o Hugo Souza siga ganhando também experiência junto com esses grandes goleiros aí. E o Diego Alves passa o bastão para um próximo goleiro. Convido você a abrir a sua conta no Nação BRB Fla com o cupom PAPA ou PAPARASSO logo depois da selfie no cadastro. Tem a selfie lá. Você faz o seu cadastro. Você usa o cupom PAPA ou PAPARASSO para você concorrer a muitos prêmios no decorrer de 2022. E eu convido você, então, a abrir a sua conta no Nação BRB Fla. Vai na loja de aplicativos. Se você não estiver no YouTube, estiver no Facebook, a gente tem o link no comentário fixado do YouTube. Mas se você estiver no Face, vai lá na loja de aplicativos iOS e Android, baixa o aplicativo Nação BRB, Fla, aproveita, baixa também o BRB Cartões. Já pede o seu cartão virtual aí para você ir utilizando enquanto não chega o seu cartão personalizado do Mengão. Depois vai chegar. Depois vai chegar. Você vai receber aí cartão personalizado do Flamengo. A galera recebe aí os cartões personalizados para estar aí utilizando e ajudando o Flamengo. 50% do lucro vai para o mais querido. Tamo junto, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Jumbro Negres. Isso aqui é o Flamengo. Tamo junto, galera. Abraço. Abraço. Abraço.